Em 2021, os Estados Unidos seguem como os maiores importadores dos cafés nacionais, com a aquisição de 4,5 milhões de sacas no acumulado do ano. Na sequência, vem a Alemanha, a Bélgica e a Itália. Um destaque foi o crescimento de 20% nas exportações brasileiras de café para outros países produtores, que importaram 1,8 milhão de sacas no período. Os embarques de café verde apresentaram o melhor resultado dos últimos cinco anos. O café arábica foi o mais exportado, com envio de 19,227 milhões de sacas ao exterior, o que corresponde a 81% do total. Já o café canéfora registrou envio de 2,337 milhões de sacas ao exterior, respondendo por 9,8% do total. Na sequência, vem o segmento do produto solúvel, que embarcou 2,152 milhões de sacas, 9,1%. O Porto de Santos permanece como o principal canal de escoamento dos cafés do Brasil em 2021. De janeiro a julho, 18,4 milhões de sacas partiram do Porto Paulista, o que representa 77,5% dos embarques totais. Na sequência, vem os portos do Rio de Janeiro, com a remessa de 3,692 milhões de sacas, e de Vitória, com 713 mil sacas.